Desligar. Ligar. Desligar. Tu vais me queimar a televisão também, né? Tem cenário, boss. De aforstiritistas wachstum. Sabe, você já começou com essa história... Essa tua língua aí, eu nem sei se você fala, se não fala... Não, boss, eu estava a dizer em dois, ou quer dizer em alemão, que o processo é o crescimento. O que é que aconteceu? Aconteceu que o cabelo fosse. Eu estava ali na paragem, à espera do chapa. De repente, só senti uma mão, boss. Quando viram assim, boss, o cabelo estava lá do outro lado. Nem para dizer para mim, está, tá? Não consegui, boss. Maria. A final das festas... Não consegui, boss. Chateia, você ouviu? Suga! Maria. Nem dá para ser a terceira. Com cabelo ou sem cabelo, tu és o jam da minha vida. E eu não... Sempre doce. Se não é para um peixe na brasa, checa, boss. Ah, mas dá para a patinha girar bem. Sabe, você é chefe. Diga-me uma coisa. Não te aleijaste? Quando? Quando caíste do céu, meu amor. Maria. Afinal, o tal famoso jam é de melancia. É. Vai precisar que tu me empreste 10 mil meticais. 5 mil meticais? Aham. Olha, ao menos que me pedisse 2 mil, para eu ver se tenho mil. Agora que vocês me pedirem 500, eu posso ver se tenho 100 aqui, né? Para desrascar qualquer coisa. Ótimo. Amigo, isso aqui nem para um copo serve para um rádio verbo. Então, pede meio copo, meu irmão. Não sei. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.